Olá pessoal, essa terça-feira foi de tempo instável aqui na cidade do Rio, com aumento de nebulosidade no período da tarde, máxima de 32 graus, e também no período da tarde houve registro de chuva fraca a moderada em vários pontos da cidade. Para essa noite a gente pode ter chuva moderada forte em alguns pontos, e essa chuva pode se estender até parte da madrugada. Amanhã na quarta-feira, além dessa chuva na madrugada, a gente também pode ter a partir da tarde de manhã novamente, bancadas de chuva de intensidade moderada forte aqui na cidade, e a máxima prevista é de 33 graus. Se vocês querem saber mais sobre a previsão do tempo, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo cor.ri.